Olá, eu sou Débora Coll e está começando agora o NBR Entrevista. O assunto de hoje é a modernização da administração pública federal. Para isso foi firmado um acordo de cooperação entre o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Quem vai explicar como isso vai ser feito é o secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Delfino Natal de Souza. Tudo bem, secretário? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Nós aqui agradecemos a participação. Obrigado. Bom, a ideia é então trabalharmos na desmaterialização dos processos na administração pública federal e é um prazer a gente explicar um pouquinho de como isso vai acontecer. Qual o plano de trabalho do governo para iniciar esse processo digital? Nós firmamos um acordo de cooperação técnica entre o Ministério do Planejamento e a Casa Civil através do Instituto de Tecnologia da Informação e nós da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. O objetivo é de nós criarmos um arcabouço regulatório, publicar normas que permitam que a gente insira com mais intensidade o uso do processo eletrônico, dos documentos digitais dentro das atividades governamentais como um todo. Então, através desse plano de trabalho, ainda no primeiro semestre, nós queremos já publicar as normas necessárias, que já é um arcabouço firme e que já tem uma década no Brasil, o documento eletrônico reconhecido com valor legal. E a intenção, então, é nós gerarmos também, além dessas normas complementares para a administração pública, nós também definirmos os padrões tecnológicos necessários. Isso significa dizer, assim, que um documento eletrônico produzido, por exemplo, lá no Ministério da Justiça, por seus sistemas tecnológicos, ele possa ser tratado, interpretado, lido, gravado e transferido, interoperável, lá no MEC, por exemplo, e também daí gerarmos padrões que são intercambiáveis. Então, todo esse arcabouço tecnológico necessário para a produção, guarda e garantia de sigilo e de integridade do documento eletrônico. Então, o segundo ponto do nosso acordo prevê estabelecimento dessas regras, desses padrões tecnológicos para toda a administração pública. E o terceiro patamar do acordo é, até o final do ano, nós já contarmos com alguns exemplos práticos, aplicações que já operem, já utilizem esse normativo e esses padrões, e de forma que a gente promova, então, a disseminação em larga escala, atingindo a desmaterialização total dos processos da gestão pública. A ideia é não termos mais processos em papel. Agora, para isso acontecer, é preciso capacitar as pessoas que trabalham com documento, porque isso tudo é feito no papel. De uma hora para a outra vai ser resolvido tudo sem papel. Como é que vai ser feita essa capacitação? Então, na verdade, além de nós trabalharmos com toda essa formação técnica, nós vamos procurar identificar processos decisivos para capacitar e criar uma nova cultura do processo de trabalho. Já que hoje as pessoas se sentem muito mais seguras quando assinam o papel e arquivam ele num processo. A partir daí, essa assinatura vai ser eletrônica, o trâmite é entre máquinas, entre bases de dados, e o processo passa a existir da mesma forma, mas na forma eletrônica. E na prática, ele não é... Hoje, as pessoas até trabalham com o uso intenso de computadores, mas no momento de se documentar, imprime e assina. Na prática, a gente vai eliminar essa etapa, ele vai passar a ser arquivado eletronicamente, integrar um processo eletrônico e que não gera papel em momento algum. Eu costumo até citar um exemplo assim, né, que quando a gente gera um projeto de um decreto que envolve vários ministérios, que o próprio ministro de cada pasta, ele dá o ok para aquela minuta que então segue para a Casa Civil, para a sanção presidencial e emissão e publicação no Diário Oficial, né. Hoje, isso se torna papel na hora que chega para a assinatura. A ideia é que no novo modelo, ele possa ser tanto no trâmite, em cada ministério, depois na junção, na chegada à Casa Civil e até a Presidente, e depois a publicação no Diário Oficial, ele correr totalmente de forma eletrônica, ele não ser papel em momento algum. Esse é o nosso objetivo com esse processo. Não vai precisar mais de documento no papel. Não vai existir o documento em papel. Esse é o desafio de nós implementarmos. Então, a gente tem, além, lógico, do ganho operacional de maior agilidade, e também de evitar o papel, né, evitar a queda de árvores. Tem até um conceito de sustentabilidade bastante interessante, né, nessa nossa meta. Além disso, a gente amplia a informatização. E amplia também, agiliza a troca de informações entre os órgãos. E muitas vezes, eles não estão localizados na mesma localidade. Então, a gente torna o processo mais abrangente, facilita esse intercâmbio. Agiliza. E agiliza e também imprime, né, maior transparência, já que a gente tem mais oportunidade. Inclusive, agora, com o advento da Lei de Acesso à Informação, que tem previsão de entrar em vigor agora em maio, o processo informatizado, ele é o caminho para a gente atender a esta nova definição da publicação das informações, das gestões de governo. Então, nós também esperamos, com isso, ampliar essa facilidade da informatização e da abertura de dados governamentais, do ponto de vista dos seus processos, do ponto de vista dos seus projetos e da aplicação dos recursos e do orçamento público. Isso vai ser feito, então, só com os documentos novos? Não vai haver digitalização dos documentos antigos? Esse é um processo bastante interessante. Foi bom você lembrar desse ponto. Nós estamos trabalhando com os documentos a partir de agora. Nós não estamos pensando em digitalização do conceito ou de arquivos já existentes. Porque, a partir do momento que nós modernizarmos o próprio processo de gestão, a partir daí, e a gente tendo o processo 100% eletrônico, a gente trata de uma forma diferenciada. Até porque a questão do arquivo, ele tem conotações históricas. É um outro conceito. Nós estamos trabalhando nos novos documentos. A partir do momento em que a gente vira para o processo eletrônico e a gente deixa de produzir o papel. Então, esse acervo histórico, ele também passará a ser eletrônico. Já existe experiência desse procedimento em outro país? A gente tem, sim, já várias práticas. E eu diria que, no Brasil, a gente já também tem a inspiração. Hoje, por exemplo, a gente tem todo o processo do imposto de renda, nessa relação da população com o Ministério da Fazenda, para a declaração de ajuste anual, ela é toda hoje, ela pode ser realizada totalmente na forma eletrônica. Esse é um grande exemplo que a gente pode, sim, migrar e trabalhar de uma forma totalmente digital. Outros processos, já no Brasil, já têm esse impacto. Eu citaria também, como exemplo, o próprio processo eleitoral no Brasil, com a urna eletrônica. A gente já reduziu ao extremo a necessidade do papel para controle do processo eleitoral. A ideia é que a gente... Aliás, não dá nem para acreditar como era feito antigamente. Pois é, tudo em cédula, manual, veja a diferença. Então, a ideia é trazer isso também para o trâmite administrativo, para a troca de correspondências. E nós queremos incentivar isso dentro da administração pública e, com isso, também propiciar que atinja o atendimento à população. Outro grande exemplo do uso da internet e do processo sem documentos é o Enem. Hoje, os estudantes que se candidatam ao Enem, ele faz 100% desta operação pela internet. Ele faz a inscrição, ele recebe a confirmação do local, ele tem todo o acompanhamento do processo pré-inscrição. Ele só precisa chegar ao local, que é informado também por e-mail ou por mensagens de celular, e só apresentar o documento e fazer a prova. Então, todo esse processo é feito de forma eletrônica. E o que está garantindo a gente evoluir ainda mais, inclusive com valor legal, é a legislação brasileira, através da ICP Brasil e da assinatura digital, que permite que o documento possa ser produzido na forma eletrônica, assinado de forma eletrônica e ter valor legal do ponto de vista, inclusive, de jurisprudência. E esse é um processo que já está muito maduro no Brasil. Você tocou num ponto importante que eu queria perguntar a seguir. Então, não vai ser preciso criar nenhuma legislação específica para que o documento digital tenha validade legal? É muito interessante isso também. Ele já é válido. O que nós precisamos é padronizar os processos e a forma de produção desse documento para que a gente tenha interoperabilidade. Eu não poderia ter, são 216 órgãos que integram a administração pública federal. Eu não posso ter um órgão produzindo um documento que não possa ser lido por outro. Então, o papel nosso de regulação, inclusive uma instrução normativa que a gente submete a uma consulta pública, que recebe colaboração das entidades, da academia, de vários institutos de pesquisa, e aí a gente publica. Então, ele é um consenso. E aí ele obriga que todos os órgãos produzam o documento eletrônico assinado digitalmente naquele padrão. Então, ele pode ser armazenado em diferentes locais. Ele tem liberdade de cada órgão de atuação, mas ele pode ser lido sempre e garante que a longevidade, daqui a 20, 30, 50 anos, ele vai poder ser lido. Ele não fica obsoleto. Então, é isso que a gente garante com o arcabouço regulatório. São instruções, normas e padrões tecnológicos para serem adotados de forma unificada. Isso já é maduro no mundo. A gente já tem vários processos que operam e já tem maturidade para que adotemos. E o outro ponto é assim, é que representa, sim, uma mudança de procedimento, de atitude, de confiança do gestor público, para que ele tenha essa garantia que é seguro e que é legal. Então, aí é uma mudança de cultura. Por isso que nós vamos eleger alguns processos como piloto, como implantação, que gere o conceito e que permita essa disseminação e a formação das pessoas. E como nós trabalhamos muito em rede, hoje nós temos portais que integram principalmente as áreas de tecnologia da informação em toda a administração pública federal, a gente faz trocas de experiências, grupos de debate e também vamos ter formação através de ensino à distância, de disseminação desses padrões. É o trabalho que a gente vai desenvolver ao longo desse ano. A gente espera, até o final de 2012, já termos alguma aplicação prática já, assim, de peso, que possa, então, solidificar como uma nova prática e que a gente possa definitivamente eliminar o papel totalmente nos processos da administração pública do Brasil. E é bom deixar claro que as pessoas não precisam se preocupar com isso. É um processo que vai começar devagar e que todo mundo vai estar de acordo com a lei. Exatamente. Até porque, assim, nós dependemos de um domínio e de uma criação nessa modernização para que a gente tenha segurança, para que as pessoas atuem com segurança e a gente tenha uma continuidade. Agora, nós esperamos, até pela facilidade, pela automação, pela redução de custos e melhoria da qualidade do nosso trabalho, que seja uma adesão em massa. Nossa, nós esperamos um sucesso muito grande. Isso é fato. Vamos torcer, né? Vamos torcer. Secretário, boa sorte e muito obrigada pela sua entrevista. Eu é que agradeço. Obrigado pela oportunidade de falarmos mais um pouquinho da modernização da gestão no Brasil. Obrigado. Eu conversei com Delfino Natal de Souza, secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento sobre a modernização da administração pública federal. Mais informações no www.planejamento.gov.br. Se você quiser ver esta ou outra entrevista do programa, entre no www.youtube.com.br tvnbr. Eu agradeço a sua companhia e a gente se vê no próximo programa NBR Entrevista. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho